Jingle back! Não é Natal não, xixi xixi É... É... Precisa de uma música de ano novo, gente, não tem Então, e aí galerinha do canal Universo Acessível Como é que vocês estão? Feliz ano novo Pra vocês também, hoje é dia 1º de janeiro O canal voltou! E a saga já tá pronta De novo lá, galera Ela já tá prontinha pra Ser recomeçada Já tá instalada aqui no meu Real boy Expositivo Então, galera, agora eu lembrei que é uma música de novo De ano novo, peraí É... esqueci de novo Vamos logo pro vídeo Hoje eu vou demonstrar pra vocês aí que gostam de Ler a bíblia E não tem dinheiro pra comprar a bíblia De papel mesmo Uma bíblia normal, um livro Vocês podem estar lá na Play Store Eu vou demonstrar hoje pra vocês A bíblia pra vocês Vocês podem pesquisar lá na Play Store Como aqui no meu telefone Ela é só bíblia sagrada Vocês podem pesquisar lá no telefone No Play Store de vocês Bíblia Sagrada Livre Vamos lá Meus arquivos Maps Vamos subir Vamos subir Lê Contatos Conferro Cranho Calculador Bíblia Sagrada Aqui Vamos abrir Eu vou demonstrar aqui pra vocês Algumas Ela é muito simples Bíblia Sagrada A interface dela é muito Simples de mexer Não é tão difícil Vamos ver Barra de progresso 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 Tô com uma impressão Um pouquinho estranha sobre essa bíblia Bíblia Sagrada Vamos ver Vamos ver Abrir A gaveta de navegação Acho que é isso Não entendo em inglês Isso mesmo Bíblia Sagrada Em Deus Nós confiamos Tem isso Livros Livros Marcado Livros Favoritos Não marcado Notas Não marcado Notas Espaço E até agora Ser social Aí tem essas coisas também Compartilhar Tem que compartilhar Qualificar Qualificar Bíblia Sagrada Livros marcado Bíblia Sagrada Bíblia Sagrada Bíblia Sagrada Bíblia Sagrada Bíblia Sagrada Quantos capítulos tem tal livro Tipo Gênesis Você abre sua bíblia Dá uma verificada aqui Gênesis 50 capítulo S Físodo 40 capítulo S Eu informo quantos capítulos tem Pra vocês aí Que gostam de saber Quantos capítulos tem O livro Pra ver se ele é muito grande Ou se é muito pequeno Eu não me importo com isso Eu estou lendo Nome de Deus Jusco de 4 capítulos 1 2 Samuel 24 capítulo 2 Samuel 2 Samuel Obrigo pra vocês Bíblia Sagrada Vamos lá selecionar um capítulo aqui 1 depois da morte de Sol Capítulo 3 Capítulo 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 9 Capítulo 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 15 Acho que era esse aqui Capítulo Capítulo 16 1 depois disto Absalão fez aparelhar Para si um carro e cavalos E cinquenta homens Que corressem adiante dele Agora a gente vai clicar Duas vezes aqui no versículo Pra ver o que acontece Adicionar Marcador E agora tem Tem como marcar o versículo Cópia de Tem como você copiar Compartilhar Compartilhar Marcar como favorito Marcar como favorito Adicionar nota E adicionar uma nota Pra vocês Ela também Você fazer devocional Você escreve lá O que você Entendeu Do Do capítulo Ou do versículo Selecionado Depois você compartilha No whatsapp Com o seu grupo De deus Ou qualquer outro Grupo que você Goste E que seja evangélico Não importa Sua religião Se você é católico Evangélico Bom No caso Essa aqui é uma bíblia Pra pessoas evangélicas Eu acho Eu não vi lá Uma opção Pra você Selecionar Sua religião É uma bíblia Bem simples E bem Cristal mesmo Por isso O vídeo Tá tão curto Galera Espero que vocês Tenham aí Gostado E o vídeo Deixem o like E se inscrevam No canal Muita se esqueçam De que Dia 3 de janeiro Saga Império Mundial Primeiro episódio Da primeira temporada Comigo Fazendo as primeiras Configurações Do jogo Espero aí Que vocês Gostem da saga Ah E tem uma nova Novidade aqui Pra vocês Vocês podem Acessar lá Meu também Outro canal Do youtube Que no caso Seria O Amigos de deus Ele tem um vídeo E nenhum inscrito Infelizmente Mas eu espero Que vocês Tenham Se inscrevam Deixem aí Nos comentários Como eu tenho Falado em todos os vídeos Qual vai ser O aplicativo Que vocês querem Que eu demonstre Entre Agora são só duas opções Porque eu tive que apagar Meu facebook Tik Tok Ou loja Acessibilidade 24 horas Vocês escolhem Deixem aí nos comentários Que eu vou ler todos aí Também porque o youtube Me obriga a ler Não que eu não queira Né galera Não que eu não queira Mas eu vou ler todos os comentários Pra saber Se vocês querem Que eu demonstre a loja Ou que eu demonstre O Tik Tok Também nesse ano Vai ter muito novo conteúdo Como tem meus novos aplicativos Pra demonstrar Como eu vou falar aqui Pra vocês O Cite O Cinevision Vai ter também Aptoide Toite Ah, eu acho que eu já fiz A demonstração do Aptoide Não, não fiz não De como vocês transferirem Vozes galera Que eu ainda não fiz aí Pra vocês Como vocês transferirem Várias vozes Que eu vou demonstrar Pra vocês Vai ter Locoense Gabriel Lúcia Que é um pouquinho grande Pro meu telefone Então escolou E essas duas opções Da lista Tá bom galera A do Felipe Luciana A da Fernanda Como essa aqui Gravação em progresso 11 toques Para parar a gravação A do Felipe Como vocês fazem Pra transferir documentos Aplicativos Da loja Como O O ApeClear Muita coisa Legal Tá indo vindo E também tem os vídeos Na câmera Né galera Eu ainda vou fazer Pra vocês aí O desafio Da Coca-Cola Comentos Que dá bastante View né galera Eu preciso de View Pra ganhar Din Din Pra ganhar Monetização do Youtube Pra ganhar Din Din E me tornar o cara Mais famoso do Youtube Não sou cobiçã Eu não tenho Cobiça não galera E também vai ter Alguns vídeos Que eu vou postar Também Vídeos que não Vão me aparecer Como se eu emprestasse Meu canal Pra outras pessoas Se eu postasse Vídeos Tipo Vídeos de novelas Que eu gosto muito Posso falar pra vocês Aí Buscar resumos Das novelas E gravar No meu telefone Pra vocês O que acontecerá Nas novelas O que provavelmente Eu vou deixar Lá pro meio do ano Não vou pra Por aí né Pode aparecer Também tem a Demonstração do portal De um monte De sites Que eu descobri Como o portal Cegos Brasil Acho que é Fox Livros Ou Livrox Eu vou descobrir Também que é outro site Pra você ler Livros acessíveis Vai ter muita coisa Boa aí pra vocês Provavelmente Também galera Vai ter aí também Demonstrações De alguns aplicativos Padrões Do meu telefone De como Como o cego Usa o relógio Do dispositivo Sem usar um relógio Falante Falante Como o cego Coloca o relógio Pra despertar Como o cego Marca seus arquivos Na agenda Suas coisas Na agenda Como o cego Gerencia seus arquivos Essas coisas todas Galera Tudo isso vai acontecer Esse ano E Feliz 2020 Beijo pra vocês E tchau Pausa botão Parado